Bom, pessoal, vocês têm acompanhado o Lula esses dias para universitários doutrinados de cabeças vazias. Ele disse que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ele conseguiria resolver numa mesa de bar tomando cachaça. É a política da pinga, né? Enfim, mas acho que ele devia estar bêbado. Sem contar que isso gerou uma revolta. Até a embaixadora ucraniana no Brasil pediu respeito. Que Lula respeitasse a situação e o que o pessoal está passando na Ucrânia e não tratasse isso como se isso fosse uma conversa de boteco. Mas enfim, vamos lá. E aí Bolsonaro resolveu falar um pouco sobre o assunto. Eu sou Fagundes, 6 de abril de 2022. Vamos lá, olha só. Bolsonaro diz que enviará a Putin vídeo de Lula sobre acabar guerra na Ucrânia em mesa de bar. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar... Acho que essa ela não vai querer escutar não, né? Gente, se inscreve se você não for inscrito. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like e o seu deslike se você não gostar. Na descrição também tem chave Pix, tem conta bancária. Para aqueles que gostam do nosso canal e querem ajudar, serem um patrocinador do nosso trabalho. Live política, gente, todos os sábados às 21h. Não esquece, vem pra cá porque aqui o seu comentário ganha voz. Aqui o seu comentário faz a live, né? Bom, antes de mais nada, eu até esqueci já, mas vou fazer isso agora. Todos os dias, nos primeiros vídeos da manhã, eu leio o nome dos nossos apoiadores, né? Agradecendo os apoiadores do mês de abril. Então vamos lá. Jane Maria Fernandes da Costa, querida, um beijo, um abraço pra você. Haroldo Marques de Souza, grande Haroldo. Aí, né? Tô sentindo tua falta nas lives. Maria Antônia de Siqueira Nunes, sempre nas nossas lives. João Batista Gonçalves de Oliveira, sempre chegando primeiro aqui na colaboração. De vez em quando, uma vez ou outra, aparece na live, mas aparece na live lá, João. Damião Inácio, nosso grande camarada que andou aí de folga na live esses dias. Quer dizer, de folga não. Segundo ele, tava assistindo só caladinho, né? Um abraço, Damião. Vamos lá, gente. Agora, ao nosso vídeo. Feito o agradecimento, o pessoal que tem nos ajudado. Graças a vocês, o canal continua por aqui, gente. Em conversa com apoiadores na noite desta terça-feira, 5, ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a declaração de Lula em que disse que resolveria o problema da guerra na Ucrânia em uma mesa de bar. Tomando cerveja. Não, gente. Olha a ideia do cara. Agora, claro, falando pra um monte de pessoas doutrinadas, com a cabeça vazia. E tava ao lado de quem ele? Da Dilma. Então tá explicado. O mandatário disse que enviará o vídeo para o presidente russo, Vladimir Putin. Vou mandar para o Putin, disse o chefe do executivo em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Lula disse que para obter a paz, ele convocaria o Putin, o Zelensky e o Biden para tomar uma cerveja. Se fosse o caso, tomaria duas, três, quatro, cinco, seis, todas as garrafas de cerveja. Quer dizer, isso não ia acabar bem. Álcool, né? Com igué, não dá certo. Queria acabar... Olha, Lula é doido. Bom, todas as garrafas existentes. E no final chegariam a paz. Depois que todo mundo bebesse e caísse, né? Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair... Talvez se fosse a ideia dele fosse essa, né? Derrubar todo mundo na cachaça, né? Aí tem paz. Todo mundo vai dormir até acordarem. Até acordarem a paz, né? Bom, continuando, gente. Sem noção, cara. Tá aí, gente. A matéria, né? É triste, mas esse é o naipe, né? Do cara... E o que eu acho interessante, gente... Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui... Não, não tem mais nada, não. Não tem mais, não. O que eu acho interessante é ver aquela galerinha aplaudindo o discurso... Porque assim, Lula fala isso num discurso inflamado. Quem assistiu o vídeo, ele fala naquela, né? Como se fosse... Como se isso realmente resolvesse o problema. Gente, vocês acham que... Quer dizer, é um total desrespeito e falta de proporcionalidade, De noção da proporcionalidade do que tá acontecendo lá. Porque se isso pudesse ser resolvido numa mesa de barra... Eu acredito que não estaremos passando pelo que a gente tá passando. Então você vê, o cara... Primeiro, ele mente descaradamente... Falando que resolveria esse assunto dessa maneira. Segundo, né? Ele mostra que ele não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. Porque se ele tivesse noção do que tá acontecendo, ele jamais diria uma asneira dessa. E o pior de tudo, gente, é que ele leva uma galera, uma juventude aí, ao engano. Por isso que eu falo pra vocês, a juventude de hoje não é igual a juventude. A minha juventude. Não vou nem muito longe. Eu falo a minha juventude. Porque na minha época, A gente não tinha a cabeça vazia como essa turma de hoje tem nas doutrinações escolares. É por isso que a turma de hoje é contra um monte de coisas. Como, por exemplo, a interferência do governo, por exemplo, dentro das universidades. Por quê? Porque eles não querem que sejam retirado o sistema doutrinatório que foi colocado lá. É interessante isso. Foi colocado pelo governo petista e agora eles acham ruim e nem querem que mexam lá. E acusam o governo de querer interferir nessa área. Sendo que eles é quem interferiram primeiro. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então tá aqui. Aí Bolsonaro fala que vai mandar para o Putin. Dizendo, olha, é mais um confusão. Ah, Putin, olha só como os caras, como o Barbuda aqui, acha que... Enfim, isso pra o Putin, com certeza, ele deve olhar e falar Esse cara é louco, esse Barbuda aqui. Não tem noção, não. Esse cara o quê? Doido da cabeça? É esse cara aqui que o pessoal da Duma, do partido da Câmara Baixa, apoia? É esse cara que chegou a pedir o meu apoio? Tá doido. Ele falando em russo. Não sei falar russo, não. Enfim, mas a questão é essa, gente. Tá aí, né? Imagine um cara desse na presidência da República. Aí a gente vai ter uma mudança muito grande. Eu acho que o Planalto vai virar uma cachaçaria. Na descrição, a Chave Pix conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Gente, dá aquela força em que a gente precisa muito do apoio de vocês. Sem a colaboração de vocês, o canal aqui reduz muito as suas atividades, porque a gente é obrigado a fazer outros serviços fora. Mas se você ajudar aí do outro lado, se você gosta e ajudar o nosso canal, a gente continua firme forte por aqui. Tá agradecendo o carinho de vocês. Na live também tem aí a oportunidade da galera que gosta de comentar e gosta de participar ativamente, gosta daquele bom papo. Vem pra cá no sábado, dia 9, agora às 21 horas, aqui nas nossas lives, o seu comentário ganha voz, tá? Aqui é assim, comentou, foi lido, debatido, conversa legal. Fui, gente. Fui, gente.